A escolha da melhor ração para seu cachorro depende de diversos fatores, como a idade, o porte, a saúde e as necessidades nutricionais específicas dele. É importante escolher uma ração de qualidade que atenda às necessidades em termos de nutrientes, proteínas, carboidratos e vitaminas. Vamos agora a algumas dicas na hora de escolher a ração para o seu cachorro, e fique até o final, pois a última dica ninguém costuma falar. Leia o rótulo. Verifique os ingredientes da ração e escolha uma que contenha fontes de proteína de qualidade, como carne ou frango, e que não contenha subprodutos ou ingredientes artificiais. Considere a idade. Filhotes, adultos e cães idosos têm necessidades nutricionais diferentes, por isso escolha uma ração específica para a idade. Leve em conta o porte. Cães de porte pequeno têm necessidades diferentes de cães de porte grande, por isso escolha uma ração adequada ao tamanho do seu cachorro. Observe a saúde. Se seu peludo tem alguma condição de saúde, como alergias ou problemas digestivos, escolha uma ração que atenda às suas necessidades específicas. Procure marcas de qualidade. Escolha rações de marcas conhecidas e respeitadas no mercado, que tenham boa reputação em termos de qualidade e segurança. As rações Super Premium são opções de alta qualidade que oferecem um alto teor de nutrientes e são produzidas com ingredientes selecionados e de qualidade superior. Essas rações são especialmente formuladas para atender às necessidades nutricionais de cães de todas as idades e tamanhos, oferecendo benefícios como uma melhor digestão. Pelagem mais bonita e saudável, maior imunidade e uma vida mais longa e saudável. Além disso, é importante destacar a importância do índice de umidade na ração, ele indica a quantidade de água presente, e é uma informação importante a ser considerada. As rações secas, por exemplo, geralmente têm um índice de umidade menor do que as rações úmidas, o que pode ser uma vantagem em termos de armazenamento e conservação da ração. No entanto, cães que não bebem muita água ou que têm problemas de saúde, como problemas renais, podem se beneficiar de uma ração com maior índice de umidade. Lembre-se que a escolha da ração é uma decisão importante e deve ser feita com cuidado e atenção às necessidades do seu cão. Se tiver dúvidas, consulte um veterinário para obter orientação adequada. Esperamos que essas informações tenham sido úteis na escolha da melhor ração. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais informações e dicas sobre cuidados com animais de estimação. E se você tem alguma dica ou experiência na escolha da ração para cachorros, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo!